Me Beijo Até a festa acabar Tem tudo a ver Deixa rolar O coração fazer Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo lombado, tem mais sabor Tudo o jeito rola Beijo sequinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Beijo que cola Quero você Quero ficar Eu e você Até a festa acabar Tem tudo a ver Deixa rolar O que?